O programa Saber Direito desta semana é com o professor Mariano Borges. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br Olá, senhores. Meu nome é Mariano Borges. Sou professor de Direito Administrativo e de Legislação Correlata. Sou professor de Direito em graduações, em pós-graduações e em cursos preparatórios para concurso público aqui em Brasília e outras unidades da federação. Vou trabalhar com os senhores o tema Ato Administrativo à luz da Lei 9784, a lei que regula o processo administrativo federal. A emenda da Lei 9784, conquanto seja clara ao nos dizer tratar-se da lei que regula o processo administrativo, ela faz muito mais do que isso, pois regula e traz importantes instrumentos de regulação acerca do próprio ato administrativo. E, nesse sentido, não só aquele ato, o qual é aplicado à esfera federal. Os processualistas do direito administrativo tendem, embora seja bastante divergente o conceito de um processo, acerca de se tratar ou não de um procedimento, o processo é o desencadear desses atos tendentes a se chegar a uma conclusão lógica. E, nesse sentido, essa sucessão de atos se desencadeia dentro do processo para que essa resolução lógica seja, enfim, contemplada. Muitos e muito importantes dispositivos são regulados pela Lei 9784 e esse talvez seja o nosso importante papel aqui, falar sobre esses dispositivos, como, por exemplo, a competência, a delegação e a avocação dessa competência. O motivo? A motivação, a diferença desses institutos, a avocação. Importante dispositivos sobre o controle do ato, como a anulação, como a sua revogação e, eventualmente, a convalidação, visando sempre, obviamente, a consecução do interesse público. A administração pública atua basicamente, embora é verdade que hoje nós possamos contar com inúmeros dispositivos, para quê? Para que essa administração venha intervir na sociedade. O ato administrativo, sem dúvida nenhuma, é a maneira mais usual como isso vem a acontecer. Hoje a gente pode falar em contratos de gestão, em termos de parceria, mas, sem dúvida nenhuma, o ato administrativo é a forma mais usual, mais frequente, segundo a qual a administração vem intervir nessa sociedade. É, inclusive, correto a gente entender que quase tudo na administração pública, quase, quase tudo é ato administrativo. O ato administrativo. Olha, para que a gente possa entender o ato administrativo, é importante nós fazermos uma breve digressão ao direito privado. Nesse sentido, diferenciar o fato do ato, o fato, o fato é um evento material, um evento da natureza, um acontecimento. O nascimento, ou mesmo a morte, é um fato. Já o ato, por si, é uma conduta voluntária e pré-ordenada. Quando a esse ato, ou a esse fato, nós podemos atribuir um efeito jurídico, pois bem, aí ele se torna um fato ou um ato jurídico. Esse ato ou fato jurídico, olha, o fato jurídico, o nascimento. Com o nascimento, inicia-se a personalidade jurídica. Com o falecimento, conclui-se, encerra-se, exaure-se essa personalidade. Um fato jurídico, um fato jurídico gera um efeito no mundo jurídico. O ato, o ato jurídico é uma conduta voluntária, pré-ordenada, unilateral, da qual nós podemos atribuir um efeito jurídico. Como, por exemplo, o nascimento foi um fato, o registro dessa criança, que acabaram de nascer, é um ato, é um movimento, é uma conduta pré-ordenada no sentido da realização daquele efeito jurídico. Quando há esse ato jurídico, nós podemos atribuir um efeito no direito público, mais precisamente na órbita do direito administrativo, nós chamamos esse ato jurídico de ato jurídico administrativo, o qual mais frequentemente apelidamos como ato administrativo. O ato administrativo é uma conduta da administração pública. Mas veja, a administração pública atuando na qualidade de administração. Ora, e ela atua fora dessa qualidade? A administração pública atua na qualidade de administração pública, quando atua sob regras de direito público, daquilo que nós chamamos de regime jurídico administrativo, quando atua na consecução do interesse público. Olha, o ato administrativo integra um gênero chamado atos da administração. Nesse sentido, cumpre nós observarmos que esses atos da administração dividem-se em espécies atos de direito privado e atos da administração de direito público. Os atos da administração, quando sejam eles de direito público, sim, esses são os atos administrativos. Os atos administrativos. Olha, um ato de direito privado, a administração atua sob regras de direito privado? Atua. Embora essa não seja a regra, ela também atua sob regras de direito privado. Quando, por exemplo, celebra com um particular um contrato de locação. Embora esse contrato de locação seja precedido de um procedimento licitatório, a própria Lei 8666, de 93, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na inteligência do dispositivo do artigo 62, em seu parágrafo 3º, é clara ao dizer que o contrato de locação, nesses contratos, a administração atua sobre regras as quais são predominantemente de direito privado. Predominantemente. Pois, quando a administração integra um dos polos de uma relação jurídica, essa relação nunca será totalmente regida por regras de direito privado. Mas, assim, é fato que, em um contrato de administração, a administração está em patamar de igualdade. O ato administrativo, a administração atua na qualidade de administração pública, e, por isso, ela atua dotada daquilo que nós chamamos de supremacia, de alguns poderes especiais. Esses poderes especiais são concedidos à administração pública para que ela possa cumprir o seu dever constitucional e legal de satisfação do interesse público. Ato administrativo é uma manifestação unilateral da administração pública na qualidade de administração. Nesse sentido, temos um conceito clássico do professor Eli Lopes Meirelles, segundo o qual o ato administrativo é uma manifestação unilateral da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato modificar, adquirir, resguardar, transferir, extinguir direitos ou impor obrigações a si própria ou aos seus administrados. Pois bem, então nós já podemos vislumbrar que a administração pública edita os seus atos, edita os seus atos para, de uma maneira mais intensiva, atuar na sociedade. A administração pública, nós já podemos perceber que atua também sob regras predominantemente regidas pelo direito privado e que o ato administrativo é uma espécie do gênero ato da administração. Dentro do contexto da regulação da Lei 9784, desses institutos do ato administrativo, que é a importância maior do tema que nós vamos desenvolver, nós vamos começar, primeiramente, a fazer algumas observações sobre os dispositivos da lei e, propriamente, sobre a lei. Alguns dispositivos e algumas disposições essenciais. Vejamos. A lei do processo administrativo regula o processo administrativo federal, como agora há pouco eu cheguei a mencionar. Nesse sentido, ela não obriga os processos administrativos em outras esferas de poder, como nas administrações dos estados, administrações regionais, como nas administrações municipais, conquanto alguns estados e alguns municípios utilizem ela como patamar, como padrão para o trabalho dos seus atos administrativos, para o trabalho dos seus processos administrativos, para processamento das suas demandas de ordem administrativa. Outro importante dispositivo é que a lei 9784 não é aplicada aos processos administrativos regulados em legislação específica, a não ser que de maneira suplementar, complementando eventual lacuna. Assim, a lei 8.112 já dispõe sobre o processo, sobre o regime jurídico e os processos disciplinares dos servidores públicos. Então, não é necessário aplicarmos a lei 9784. Mas, ainda que a lei 9784 não seja diretamente aplicada, esses processos tramitam pela sucessão dos atos. E, nesse sentido, estará a própria norma aí também inerente. O outro dispositivo, o processo licitatório, ele é regulado pela lei 8666, sim, a lei de licitações e contratos administrativos, o Estatuto Licitatório Nacional. Conquanto a lei de licitações não trate em todas as circunstâncias onde se torna obrigatória a motivação dos atos, que venham dispensar ou inexigir processos licitatórios. E aí, mais uma vez, estará presente os dispositivos da lei 9784. Se não vejamos, o artigo 50, inciso 4 da lei 9784, é clara ao dizer que é obrigatória a motivação dos atos que dispensem ou inexijam processos licitatórios. O artigo 50 da lei 9784, de 1999, é claro, ao dizer, em seu inciso 4, que é obrigatória a motivação do ato que dispense ou inexija processo licitatório. Importante, tratando sobre o ato administrativo e diferencial na sua compreensão, é entender como ele se forma. O ato jurídico-administrativo. É, ato jurídico-administrativo. Pois bem, se usarmos da devida propriedade, perceberemos que o ato administrativo nada mais é do que um ato jurídico. É um ato jurídico o qual produz os seus efeitos na seara do direito público, mais precisamente na órbita do direito administrativo. O ato se forma como? Vamos estudar um pouco da formação desse ato administrativo. Olha, o ato jurídico, o ato jurídico, voltando um pouco mais ao direito civil, o ato jurídico se forma, se materializa, através de três elementos essenciais, indisponíveis à sua formação. Quais sejam? Um sujeito. Esse sujeito, mais comumente chamado no direito público de competência ou de sujeito competente. Perguntam, senhores, qualquer sujeito pode praticar um ato jurídico? Não. Para a prática de um ato jurídico, é necessário que esse sujeito seja capaz. O ato jurídico deve possuir também um objeto. Qualquer objeto pode ser objeto, pode ser o conteúdo de um ato jurídico. Não. Esse objeto deve ser o quê? Um objeto lícito deve ser possível, deve ser determinado, ou ao menos que seja determinável. É necessário também para que se materialize esse ato jurídico que exista uma forma. Eu pergunto aos senhores, qualquer forma pode materializar um ato jurídico? Não, senhores. Não. Não é qualquer forma que pode ser capaz de materializar um ato jurídico. Essa forma tem que ser prescrita, prevista na lei. Essa forma tem que ser prescrita e não pode ser proibida. Essa forma deve ser prescrita e não defesa em lei. Então, nesse sentido, nós podemos concluir que são três os elementos formadores de todo e de qualquer ato jurídico. Quais sejam, senhores? Para a formação de um ato jurídico, eu estou falando já do ato administrativo? Não, ainda não. Nós ainda estamos fazendo uma breve, breve, novamente uma breve digressão ao direito privado. Porque o ato jurídico, ele tem três elementos essenciais. Um sujeito capaz, um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e uma forma a qual deve ser prescrita e não pode ser defesa. Ou seja, proibida na lei. O nosso trabalho agora é transformar esse ato jurídico em um ato jurídico administrativo. E como nós faremos isso? Bom, daqui a pouco a gente vai ver como isso será feito. Vamos agora responder a pergunta de um telespectador. Então, vamos lá. Oi, professor. Meu nome é Felipe e minha dúvida é existem atos administrativos praticados fora da administração pública? Olha, Felipe, boa, muito boa a sua pergunta. Muito boa a sua pergunta. Então, é até uma pergunta bastante usual na sala de aula, né? Então, a gente vai voltar um pouquinho, voltar um pouquinho ao gênero. A administração pública pratica seus atos, os quais nós vamos chamar, Felipe, de atos da administração. Esses atos da administração, eles podem ser atos da administração de direito privado e atos da administração de direito público, os quais nós chamamos, nós apelidamos de atos administrativos, onde a administração atua na qualidade de administração pública. Um exemplo é sim, é sim possível atos administrativos sejam praticados fora da administração pública. E um exemplo muito bom disso é que o concessionário ou permissionário de serviços públicos, ele edita atos administrativos. Por que edita atos administrativos? Olha, a prestação de serviços públicos, nos termos do artigo 175 da Carta Constitucional de 88, é o quê? É a titularidade do Estado. Sim, o Estado é titular da prestação do serviço público, é titular do serviço público e presta serviço público diretamente ou mediante delegação precedida de licitação quanto aos contratos de concessão, permissão de serviços públicos. Quando um permissionário, um concessionário atua na prestação dos serviços públicos, ele sim, embora esteja fora da administração pública, edita atos administrativos. Então, agora vamos iniciar nosso trabalho. Nós vamos transformar esse ato jurídico num ato jurídico administrativo. E a pergunta é, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Olha, nós vamos fazer isso temperando. tempero. É, tempero. Como é que nós vamos fazer isso? Tempero? É. Olha, o que diferencia uma boa comida de outra boa comida, sem dúvida nenhuma, é o tempero. Um acréscimo. Não é? É. Esse tempero que nós vamos inserir no ato jurídico de tão especial, ele é capaz de transformar esse ato jurídico em um ato jurídico administrativo. E qual seja, senhores, esse tempero, esse tempero especial, é o interesse público. Nós já sabemos que todo e qualquer ato administrativo apresenta três elementos essenciais. A competência, sujeito, ou o sujeito competente, o objeto, o qual seja lícito, possível, determinado, ou ao menos determinável, não é? E uma forma prescrita e não proibida, prescrita e não defesa em lei. Então, se todo, se qualquer ato jurídico apresenta esses três elementos, esses três elementos vão integrar também o ato administrativo. Então, vejamos, temperamos esse ato jurídico com interesse público. De que forma? De qual maneira vamos poder temperar esse ato jurídico com interesse público? apresentando a ele dois novos elementos. Dois novos elementos, a finalidade e o motivo público. Então, o ato administrativo se forma pelo acréscimo do interesse público ao ato jurídico, tendo, então, como seus elementos de formação são a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Olha, é fato que a doutrina majoritária tem como parâmetro dos elementos do ato administrativo, o artigo segundo da lei 4717 de 1965. Que lei é essa? É a lei da ação popular, pela própria natureza que esse diploma normativo nos apresenta. A lei da ação popular é a lei que regula o padrão, o parâmetro de validade dos atos administrativos. Pois bem, é fato que a doutrina majoritária ela tem como parâmetro e inclusive em seu artigo segundo traz lá esse diploma normativo em tela a lei da ação popular os elementos do ato a competência a finalidade a forma o motivo e o objeto e embora eu seja particularmente um admirador do trabalho do professor Celso Antônio Bandeira de Mello que para mim é um dos maiores doutrinadores vivos do direito administrativo ele quanto a esse ponto quanto ao ponto ato administrativo diverge um pouquinho da doutrina majoritária e é essa doutrina que nós estamos trabalhando aqui quanto aos elementos do ato estamos nos referindo aí à doutrina majoritária então o professor Celso ele diferencia os pressupostos da existência e ainda divide esses pressupostos em pressupostos de existência e pressupostos de validade mas esse tópico nós vamos trabalhar também um pouco mais à frente falar dos pressupostos falar da formação e da existência não é? enquanto que elementos diferenciados então vejamos então vejamos acrescentamos acrescentamos o interesse público através da inserção de dois novos elementos àquele ato jurídico e assim esse ato ele se transformou em um ato administrativo então senhores é correto a gente entender que pelo acréscimo da finalidade e do motivo esse ato se tornou em um ato administrativo sim é uma interpretação correta vai aí também uma outra observação muito importante que pode auxiliá-los no próprio controle dos processos dos procedimentos não é? porque sendo sendo o motivo uma das partes relevantes integrantes do interesse público representado no ato não é à toa que o ordenamento jurídico traz um importante instituto para o controle desse motivo nos atos administrativos perguntou senhores qual seja esse importante instituto de controle do motivo nos atos a teoria dos motivos determinantes assim professor então por ser o motivo um dos elementos que representam o interesse público no ato administrativo o ordenamento jurídico controlou pela importância desse interesse uma teoria para fazer exclusivamente o controle desse motivo sim senhores sim senhores e a finalidade que segundo a doutrina é o próprio interesse público a doutrina também assegura uma importante teoria para realizar o seu controle qual seja essa importante teoria a finalidade é controlada pela teoria do abuso de poder a teoria do abuso de poder ela distingue-se em duas modalidades desse abuso controla a finalidade e de quebra ainda controla a competência ou seja senhores controla quem editou e controla também para que o fez a teoria do abuso de poder define duas modalidades de abuso dessa conduta a modalidade de acesso cujo vício cuja patologia encontra-se no elemento competência e também realiza o controle da finalidade dando então o nome de abuso de poder na modalidade de desvio sendo essa a conduta mais insidiosa mais grave mais gravosa possível de ser praticada por uma administração ou por um administrador e mais à frente em nosso curso teremos a oportunidade de tratar esse tópico retomamos então a nossa ideia de processo sempre buscando analisar esse ato ao vislumbre dos processos ou procedimentos administrativos então vejamos o processo conceito desencadear de procedimentos tendentes a um resultado lógico qual é a finalidade a finalidade do processo a finalidade do processo é um ato administrativo final ou uma decisão processual final ou a prolatação de uma decisão final e é muito importante a gente lembrar que muitas vezes essa decisão no âmbito de um processo gera essa preclusão e eventualmente gera o exaurimento da via administrativa o encerramento da via administrativa lógico nós sempre vamos lembrar o que que esse encerramento da via administrativa em nosso sistema de jurisdição única sistema de inafastabilidade de jurisdição consagrado constitucionalmente na inteligência do dispositivo do artigo quinto inciso trinta e cinco da carta constitucional de 1988 não exclui a apreciação judicial não exclui a apreciação judicial é muito necessário eu percebi isso estudando doutrina alguns anos quando o doutrinador apontava olha no capítulo de atos administrativos falaremos desses importantes dispositivos no capítulo de ato a lei 9784 trata de importantes dispositivos do ato e eu sempre sentia necessidade de trazer para o meu aluno e é isso que eu faço quando eu estou trabalhando ato administrativo ou eventualmente eu trabalho a lei 9784 em sala de aula eu procuro mostrar a conjunção prática disso porque eu acredito que isso facilite a compreensão de ambos institutos que na minha opinião são inseparáveis indisponíveis olha o processo administrativo ele gera duas importantes consequências importantes consequências quais sejam olha para o administrado é essencial pois gera para ele uma forma celere uma forma rápida e além disso gratuita de evitar né de evitar desvios ou prejuízo aos seus interesses e direitos e não só para o administrado mas também de uma forma abrangente em geral para o próprio interesse público porque possibilita o interesse público ao interesse público o que? o controle o controle dos atos administrativos não é? a correção desses atos e aí toda a sociedade se beneficia toda a sociedade se beneficia então beneficia o administrado beneficia o interesse público muitas vezes no âmbito de um estudo do direito administrativo de uma maneira abrangente a gente pode falar até mesmo do direito público do interesse público do interesse público do interesse público do interesse da administração pergunto aos senhores a administração pública tem interesses? tem interesses a administração pública? não a administração pública não possui interesses administra tutela guarda aprimora mas o interesse é público é interesse público o interesse é público o interesse é público vou provar aos senhores não fosse público para contratar trabalhadores ela não realiza concurso público como é público e como a sociedade quer ver trabalhando para si o trabalhador mais bem qualificado para contratar trabalhadores realiza concurso público dessa maneira contrata o trabalhador mais bem qualificado para comprar para vender para contratar obra para contratar serviço realiza procedimentos licitatórios dessa forma contrata a proposta mais vantajosa fornece igualdade de condições a todos que com ela queiram contratar e dessa maneira promove segundo a própria lei o desenvolvimento nacional sustentável então é isso que eu quero que nós possamos juntos compreender a importância desses processos desses procedimentos do seu desencadeamento para a consecução desse interesse de nós todos de nós todos que tem na administração pública o seu consecutor o seu executor agora vamos a nossa próxima pergunta Olá professor meu nome é Edila eu gostaria de saber se a administração pública edita atos regulados pelo direito privado então olha vamos retomar o tema que sem dúvida nenhuma é muito importante muito importante atos da administração atos da administração é gênero do qual nós possuímos duas espécies retomando a pergunta feita pelo Felipe em outro sentido realizado pela Edila olha a administração pública quando edita atos de direito privado atua em patamar de igualdade com o particular com o terceiro com o administrado quando edita atos regulados pelo direito público edita atos administrativos pois edita atos dotado de regime de direito público e por isso atua na consecução do interesse público e por isso dotado de supremacia os atos de direito privado olha a exemplo de um contrato de locação conquanto seja precedido de um procedimento licitatório a administração encontra-se predominantemente sobre a regra de direito privado ou até mesmo quando há uma abertura de uma conta corrente em um banco estatal exemplo do banco do Brasil nesse caso a administração pública está atuando como um agente econômico como outro banco não podemos esquecer que se trata de um banco estatal mas naquele momento a administração pública atua excepcionalmente sobre regras de direito privado pois é então vamos dar continuidade ao nosso estudo elementos do ato dentro da sua formação e a implicação desses elementos para a formação desse ato competência competência é uma matéria de ordem pública e o que é uma matéria de ordem pública uma matéria de ordem pública é uma matéria de direito público competência decorre da onde a competência decorre da constituição federal a competência decorre da lei a competência decorre de regulamentos da administração o ato administrativo eventualmente atribui competência sempre lembrando que o ato administrativo sem dúvida nenhuma é complementar o ato administrativo está aí para quê para tornar essa lei executável ele não inova no ordenamento jurídico por isso nós podemos dizer que ele é inferior à lei ele se encontra num padrão hierarquicamente inferior ele tem como tem a administração pública o papel de facilitar essa lei que implementa uma política pública decorrente das atividades governamentais no exercício da função administrativa do estado de tornar execuível aquela política bom a competência é um poder que decorre de lei competência é um poder que decorre de regulamento e a competência é o que habilita o agente a praticar um ato administrativo a finalidade a finalidade é o próprio interesse público a finalidade primária de todo e qualquer ato administrativo será sempre materializadora do interesse público e a finalidade secundária olha a finalidade secundária ou imediato é o próprio ato em si considerado finalidade primária do ato de nomeação de um servidor a finalidade primária da nomeação de um servidor senhores satisfação do interesse público a finalidade secundária sim aí é a nomeação do servidor não é é o preenchimento do cargo público a forma a forma é o revestimento material a forma é o revestimento externo a forma é como o ato se apresenta à sociedade pois antes disso ele sequer existe a forma mais comum de materialização do ato administrativo é a escrita mas hoje em dia a nossa sociedade apresenta outras formas dessa materialização hoje em dia existem atos que nem sequer decorrem de condutas humanas obviamente em caráter excepcional mas quando a pessoa passa ali acima da velocidade o administrado excede o limite da velocidade vem aqueles equipamentos eletrônicos de fiscalização os quais nós carinhosamente apelidamos de pardais e fotografam aquela aquele administrado acima da velocidade aquilo é um ato jurídico muito mais do que isso é um ato jurídico administrativo que tem a natureza de uma multa e é um ato inclusive dotado de imperatividade que impõe aquele administrado uma obrigação o motivo 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 é a razão motivo é a razão motivo é a razão de fato motivo é a razão de direito o motivo são as razões de fato e as razões de direito que ensejam a prática daquele ato administrativo uma importante observação é que nós trabalharemos com bastante cuidado e que a lei 9784 na inteligência do seu dispositivo no artigo 50 trabalha também com bastante propriedade é a motivação dos atos e também é muito importante que nós podemos possamos fazer uma diferenciação porque são coisas completamente diferentes completamente diferentes motivo todo ato administrativo possui um motivo é a razão é a razão de fato é a razão de direito motivo é o fato motivo é o fundamento legal a motivação é a exteriorização por escrito dos motivos olha a motivação essa exteriorização a qual eu falei agora há pouco aos senhores que é tratado com bastante propriedade pela lei 9784 de 1999 lembrando que se encontra no dispositivo legal em tela na inteligência do dispositivo do artigo 50 a motivação é essencial para que é essencial para gerar o que é essencial para gerar transparência para gerar transparência a motivação é sem dúvida nenhuma um dos importantes dispositivos os senhores estão lembrados que quanto a formação do ato a motivação é inclusive um dos temperos um dos materializadores do interesse público no ato e não é à toa que quanto a motivação que quanto aos motivos os quais todos os atos administrativos possuem um sim todo ato possui uma razão todo ato possui um motivo não necessariamente uma motivação e esse assunto mais à frente nós vamos trabalhar mas o motivo o motivo do ato ele recebe um tratamento um controle especial lembra? porque o motivo é um dos especiais temperos desse ato administrativo então o ordenamento jurídico controla esse motivo através de uma importante teoria que é a teoria dos motivos teoria dos motivos determinantes e o ato ele ainda se aperfeiçoa se forma se conclui conclui o seu processo formativo através do elemento objeto o objeto é o conteúdo o objeto é o bem jurídico o qual pretende tutelar a administração pública com a edição daquele ato pois bem olha lá formamos o nosso ato administrativo nosso ato administrativo ele possui competência ele possui finalidade ele possui forma ele possui motivo ele possui objeto existem atos administrativos discricionários e vinculados três elementos em todo e qualquer ato administrativo serão sempre elementos vinculados quais sejam esses elementos a competência a finalidade e a forma guardando ao motivo e ao objeto aquela pequena margem não é de liberdade de oportunidade e conveniência então quando nós mencionamos atos discricionários os quais são aqueles atos onde o administrador onde a administração possui mais de uma possibilidade de ação essa discricionariedade essa relativa liberdade se encontra nos elementos motivo e objeto pois bem então três elementos em todos e em qualquer ato administrativo ainda que nos atos discricionários serão sempre vinculados quais sejam competência finalidade e forma o ato vinculado é aquele onde existe uma única conduta possível de ser praticada e a lei diz qual é essa única conduta por exemplo aposentadoria compulsória dos servidores públicos os servidores públicos ao completarem 70 anos deverão ser compulsoriamente aposentados até existe uma brincadeira expulsoriamente aposentados não é compulsoriamente aposentados não existe é uma outra conduta então o ato é vinculado vinculado a quem senhores a lei vinculado a lei que diz que existe uma única conduta possível de ser praticada e mais do que isso a lei diz qual é essa única conduta dizendo portanto a competência a finalidade a forma o motivo e o objeto e assim e assim nós vimos a formação do ato e assim vimos que no ato vinculado todos os elementos estão vinculados vinculados à lei e no ato discricionário autoridade administrativa não é que possa fazer o que bem entende é que existe uma maior liberdade vejamos aplicar penalidade a um servidor que cometeu uma falta funcional é ato vinculado ou é ato discricionário sim estamos falando do âmbito do processo processo administrativo disciplinar por quê porque a única forma de aplicar penalidade a um servidor que cometeu uma falta funcional é mediante o devido processo administrativo disciplinar onde ele seja ofertado contraditório e ampla defesa aplicar penalidade a um servidor que cometeu falta funcional é ato discricionário ou é ato vinculado aplicar a penalidade a um servidor que cometeu falta funcional é um ato vinculado é um ato vinculado o dispositivo do artigo 143 da lei 8.112 de 90 diz lá que a autoridade que tiver o conhecimento do cometimento de uma falta funcional tem o dever de apurar e tem o dever de punir haja vista senhores se não realizar essa conduta quem será punido a autoridade mas olha na hora de gradar de fazer a gradação dessa penalidade vai avaliar algumas circunstâncias as circunstâncias agravantes do cometimento dessa falta as circunstâncias atenuantes os antecedentes funcionais do servidor e eventualmente pode aplicar uma penalidade que varia vamos dizer uma suspensão que vai de 1 até 90 dias então ele tem uma relativa liberdade quanto a gradação dessa penalidade ok agora nós vamos falar sobre os elementos desse ato já vimos já vimos o ato administrativo já vimos que é uma espécie do gênero ato da administração já vimos que é uma atuação da administração na seara do direito público e por isso na consecução na defesa intervindo na sociedade para realizar o aprimoramento desse ato diferenciamos o ato jurídico do ato administrativo vimos como esse ato administrativo surge estamos podendo fazer um paralelo desses atos no âmbito do processo sabemos já que a lei 9784 ela trata dos processos administrativos federais mas já vimos inclusive que eventualmente que eventualmente complementa lacunas serve como panorama de aplicação e atuação dos processos administrativos que se desencadeiam por meio de procedimentos que são o próprio ato o próprio ato administrativo pois bem pois bem nós vamos dar sequência vamos dar sequência a nossa aula mas agora a gente vai fazer o seguinte agora a gente vai responder uma pergunta então vamos lá Olá professor meu nome é Raquel e eu gostaria de saber se todo ato administrativo perfeito é válido muito boas as perguntas muito boas as perguntas olha o ato perfeito o ato perfeito o ato válido e o ato eficaz então a gente passa a estudar um outro panorama a gente estuda a perfeição a validade e a eficácia olha Raquel a gente acabou de falar dos elementos do ato administrativo competência finalidade forma motivo e objeto vou fazer com você agora o que eu faço em sala de aula com o meu aluno não é eu vou te perguntar uma coisa olha o ato editado por uma autoridade incompetente Raquel é perfeito? o ato editado por uma autoridade incompetente é perfeito? olha eu te disse que o ato talvez seja editado eu te disse que o ato eventualmente seria editado não não eu falei que o ato foi editado se o ato foi editado ele é perfeito se ele foi editado ele é perfeito sabe por que? porque perfeição é sinônimo de existência então perfeição é sinônimo de existência olha o ato editado o ato perfeito é válido? não necessariamente não necessariamente porque se o ato foi editado por uma autoridade incompetente com quanto ele seja perfeito ele é inválido se o ato possui competência finalidade forma motivo e objeto ele é um ato perfeito se ele é válido bom a história é outra validade é conformação com o ordenamento jurídico com a norma com a lei com os princípios gerais de direito então o ato editado por autoridade incompetente com quanto seja perfeito ele é um ato inválido um elemento que também merece um pressuposto né porque pressuposto de existência pressuposto de validade e de eficácia o que é um ato eficaz um ato eficaz é aquele que se encontra apto pronto ato eficaz é o ato que se encontra apto a produção dos seus efeitos próprios e quando ele estará apto a produção dos seus efeitos próprios quando ele não estiver diante de uma circunstância condicional ou de uma circunstância suspensiva se não vejamos a administração edita determinado ato digo a você que o ato é perfeito e que se encontra em harmonia com o ordenamento jurídico pátrio então portanto é um ato válido no entanto esse ato segundo a sua própria textualidade vai começar a produzir efeitos em determinada data uma data mais adiante então está recebendo uma modulação de efeito então a partir da data a partir de determinada data passa a viger o ato bom então esse ato só vai começar a produzir efeito mais adiante então conquanto ele seja perfeito e válido ele só adquire a eficácia naquela data em que o seu efeito foi modulado assim a gente pode concluir que o ato perfeito ele pode ser válido e eficaz perfeito ele existe válido em conformidade com o ordenamento jurídico e eficaz está pronto para produzir os seus efeitos mas ele pode ser perfeito pode ser inválido e pode ser eficaz ele pode ser perfeito ele pode ser válido e ineficaz mas se ele existe se ele existe ele é perfeito é no nosso ordenamento jurídico só possuímos atos perfeitos porque se ele existe ele é perfeito porque perfeição é sinônimo de existência então vamos lá vamos agora fazer um arremate da nossa aula pois bem nós vimos que a lei 9784 é a lei que regula o processo administrativo federal o nosso estudo consiste em trabalhar os importantes dispositivos dessa norma que incidem sobre o ato administrativo nesse diapasão nós vimos que conquanto a emenda da lei seja clara ao dizer tratar-se da lei que regula o processo administrativo federal esses processos se desencadeiam por procedimentos e esses procedimentos em mais das vezes são realizados por meio de atos atos administrativos atos administrativos esses que são o que? que são a forma mais comum que são a forma mais frequente segundo o qual a nossa administração pública interfere na sociedade bom o ato administrativo por sua vez é uma espécie de atos da administração atos da administração a administração pública edita pratica atos de direito privado e atos de direito público o ato de direito público praticado pela administração é uma espécie do gênero ato da administração o qual nós chamamos de ato administrativo o ato administrativo por sua vez é uma espécie do gênero ato jurídico é um ato jurídico temperado acrescido do tempero denominado interesse público que também nós vimos é a própria finalidade primária maior da atuação de toda e qualquer administração pois bem então vamos concluir que o ato administrativo é uma atuação da administração na qualidade de administração pública pois também vimos que ela eventualmente atua regida predominantemente por regras de direito privado ato administrativo é uma atuação da administração pública na qualidade de administração e por isso tem por escopo modificar adquirir resguardar transferir extinguir direitos e impor impor obrigações pois quando atua na qualidade de administração atua na consecução do interesse público e por isso dotada de supremacia senhores vamos chegando ao final da nossa primeira aula e espero poder ter a companhia dos senhores em nossa próxima aula dando continuidade ao tema até aula que vem tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br